Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar do debate sobre os depósitos remunerados dos bancos comerciais no Banco Central do Brasil. Sou o Eder Sabino Carlos e este é o meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Bom, antes de falar sobre esse assunto, eu gostaria de fazer uma observação. Quando o edital do Banco do Brasil foi divulgado, essa lei ainda não tinha sido sancionada. Por isso, pode cair no concurso dizendo que ainda não foi sancionada ou fazendo perguntas sobre a PL 3877 de 2020. Então, tenha atenção na hora de interpretar a questão. Então, esse vídeo eu desenvolvi da seguinte forma. Eu dou algumas informações teóricas que eu retirei da agência e senado sobre o que são os depósitos remunerados e como os depósitos são feitos em seus objetivos. Acho importante para que você possa interpretar melhor as questões sobre o assunto. Aí depois eu falo especificamente sobre o debate sobre o assunto com os pontos de quem defende e de quem é contra. Ok? Então vamos lá. A presidência da república sancionou a lei 14.185 de 14 de julho de 2021. Inclusive, caso você queira acessar essa lei, é só você vir aqui nessa postagem, que vai estar o link na descrição abaixo do vídeo, e clicar aqui nesse link e você vai direto para a lei, ok? Que autoriza o Banco Central a receber depósitos voluntários remunerados das instituições financeiras. O objetivo é dar ao Banco Central uma ferramenta para controle da moeda que tem impacto menor sobre a dívida pública. A norma teve origem na PL 3877 de 2020, do senador Rogério Carvalho do PT de Sergipe. Os depósitos no Banco Central são uma forma de controlar a liquidez, ou seja, a disponibilidade de dinheiro no mercado da economia e de preservar a estabilidade da moeda. Para conter a pressão inflacionária e sustentar a taxa de juros, o Banco Central recolhe parte do dinheiro aplicado nos bancos pelos correntistas. Há duas modalidades de depósito. O depósito à vista, que vem proveniente de depósitos em dinheiro, e a prazo, proveniente de aplicações como a poupança. Os depósitos a prazo são remunerados, ou seja, os bancos recebem uma compensação pela entrega do dinheiro. O Banco Central trabalha com depósitos compulsórios, ou seja, obrigatórios, nas duas modalidades, estabelecendo uma porcentagem obrigatória que os bancos devem entregar das suas aplicações e com depósitos voluntários à vista que não são remunerados. A lei abre caminho para os depósitos voluntários a prazo com a sua correspondente remuneração. Atualmente, o principal instrumento utilizado pelo Banco Central para gerenciar a liquidez bancária são as chamadas operações compromissadas, que ocorrem quando o órgão vende aos bancos e investidores títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, exclusivamente para isso, enxugando dinheiro em circulação. O problema dessa operação é que ela é incluída na dívida pública. A nova lei vem no sentido de diversificar a forma de controlar essa liquidez. Taxas a definir De acordo com a nova lei, os depósitos voluntários vão funcionar como instrumento alternativo às operações compromissadas, pois, ao deixar o dinheiro no Banco Central, os bancos reduzem a quantidade de moeda em circulação. A taxa de rendimento e as condições do depósito, se é à vista ou a prazo, serão definidas por ato do Banco Central. Com a nova metodologia, o Brasil poderá limpar valores da dívida pública total, devido ao estoque de títulos que o Banco Central tem de usar para praticar as operações compromissadas, aproximando os dados contábeis da dívida de conceitos internacionais. Sistema de pagamento A nova lei também detalha a autorização existente na Lei 12.865, de 2013, para o Banco Central acolher depósitos voluntários de entidades não financeiras integrantes do sistema de pagamento brasileiro, abrangendo, por exemplo, algumas espécies de fintechs e determinadas cooperativas. Segundo texto, é incluído na lei que o Banco Central fixará a remuneração, os limites, os prazos, as formas de negociações e outras condições. Esse texto eu peguei todo ele da agência Senado. Agora vamos ao debate especificamente. Essa nova lei está aperfeiçoando a operacionalidade da política monetária no Brasil, equiparando aos países desenvolvidos. O governo tem uma dívida pública muito alta. O Banco Central controla a liquidez do mercado através de operações compromissadas que acabam afetando a dívida pública. Operações compromissadas são as vendas de títulos, que hoje correspondem a 20% do PIB. Depósitos voluntários remunerados. Os bancos podem depositar seus excedentes de dinheiro diretamente no Banco Central, sem que o governo venda títulos para isso, e consequentemente não haveria um aumento da dívida pública. O Banco Central, então, continua a regular a liquidez do mercado sem aumento da dívida, que será calculada apenas com os gastos excedentes mais o pagamento de juros da dívida pública. Agora vamos aos contra e a favor dessa medida. Contra. Redução artificial da dívida, ou seja, é apenas uma mudança contábil, pois retira do cálculo da dívida pública o dinheiro que está sendo utilizado nas operações compromissadas. Diminuiria a pressão sobre o governo para reduzir gastos, fazendo com que o governo tenha mais liberdade para gastar em políticas públicas, gerando um aumento da dívida pública. Agora os que estão a favor. Melhora a operacionalidade do Banco Central em sua política monetária e deixa mais clara a situação da dívida pública do Brasil, tirando do cálculo o déficit causado da política monetária, e ficando somente com os gastos gerados pelos governos federais, estaduais e municipais. Com o indicador mais enxuto, sobraria mais dinheiro para o governo investir em educação, saúde, desenvolvimento e etc. A observação seguinte pode ser considerada positiva ou negativa dependendo de sua visão. Como é muito dito pelos economistas, não existe política econômica errada, o que depende de quem você quer beneficiar ou como você quer beneficiar. Então essa observação aqui vai depender de qual é a sua visão sobre a economia, sobre política e etc. O mercado até então olha a dívida pública bruta e não a dívida líquida, dando assim mais ênfase aos problemas fiscais do Brasil, dizendo que o Estado quebraria se não aprovasse reformas, como a redução de impostos e diminuição do Estado como um todo. Então, com essa mudança para depósitos voluntários remunerados, diminuiria o tamanho da dívida pública bruta e esvaziaria o discurso que o mercado tenta passar para os políticos e para o povo brasileiro. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo. Abraços e até o próximo vídeo.